Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, eu não espero que os vídeos estejam sendo razoáveis, porque eu tô muito cansado, e quando eu tô muito cansado eu não penso direito, não consigo falar direito, e já é difícil porque eu faço orgânico, né, eu não tenho roteiro, e ainda mais quando eu tô bem cansado, as coisas ficam um pouco piores, eu não sei, mas enfim, eu continuo fazendo, continuo cumprindo as minhas metas de vídeo, muitos vídeos, mas é porque é hobby, e não é apenas hobby, é um compromisso que eu assumi comigo mesmo, ele tem uma certa, digamos, uma certa importância pra mim agora, mesmo que não tenha nenhum tipo de vínculo para além de mim mesmo, na verdade, eu faço pra mim, se ninguém vê, tudo faz, então, mas enfim, e hoje eu vou fazer um FD de mangá, Wichi, Wichi é um mangá do Daisuke Garashi, vocês veem aqui, esse mangá lançado pela Panini, em dois volumes, a capa dele é muito bonita, e esse mangá aqui, eu já falo um pouco dele, em japonês é majo, em brasileiro bruxa, né, em brasileiro não, em português, em português é bruxa, em inglês, Wichi, a capa dele é muito bonita, e ele é em dois volumes, esse aqui é o volume 2, fechado, né, não é um shot, pode ser um shot também, se você juntar os dois volumes, mas no caso não, ele conta quatro histórias, são quatro capítulos e dois capítulos extras, então, são um total de seis capítulos, pontos, onde dois capítulos são grandes, na verdade são seis, quatro desses são grandes, e dois são curtinhos, histórias bem pequenininhas, né, e são quatro histórias que têm a ver com bruxaria e com o mundo da magia, magia no sentido mais diverso possível, cada história única e abrange de um modo diferente o que a gente se entende por uma bruxa, no senso comum, assim, no senso comum não, mas na fantasia clássica, pode-se dizer, pode-se dizer como se fosse uma espécie de usar no tutorial da fantasia do que implica ser bruxa, ou seja, um mundo muito místico, muito mágico, com códigos e muito conhecimento para além do intelecto, um conhecimento muito sensível, extremamente sensível, aliás, é sensível ao extremo, é como se você conhecesse o mundo com o corpo, e numa das histórias é exatamente isso, e eu adorei esse mangá, eu adorei esse mangá, eu adorei todas as quatro histórias, e as duas, bom, as quatro histórias não, na verdade eu gostei mais de duas, são as das protagonistas, digamos, as mais principais, é dividido do seguinte modo, tem a primeira história que é a da Nicola e a da Chiral, a Nicola e a Chiral, quem é a Nicola? A Nicola é uma pessoa, que é árabe, mora ali no Oriente Médio, não sei em que país, eu diria que talvez Turquia, se eu não me engano Turquia, e a Chiral, ela é uma nômade, é uma jovem nômade, de uns 12, 13 anos, ela é uma tecelã, além de ser uma tecelã, ela é uma fiandeira, ela faz fios de lã, tecelã e fiandeira, ela faz tapete e tapeçaria. A Chiral é enviada para a cidade para visitar a tia, e comprar um negócio lá, e ela é enviada para a cidade porque ela profetizou alguma coisa, ela fez um tecido, esse tecido tinha uma mensagem, a mãe dela também é bruxa, e ela viu essa mensagem, a mãe ou a avó dela, não sei certeza, mas ela viu essa mensagem e viu, ó, você tem que ir para tal lugar porque a natureza está te guiando, você tem que ir para a cidade, e já que você vai para a cidade, compra ali, Renina, Renina, acho que é Renina o nome do negócio, que era um negócio para fazer queijo, para você fazer queijo, manteiga, e ela vai para a cidade e a mãe dela manda ela comprar isso, só que a cidade, ela é 100 mil quilômetros de distância, ela é nômade, 100 mil quilômetros de distância, então ela pega um carro ali, um carro de boi, alguma coisa do gênero, e vai embora, vai com o burrinho dela e vai para a cidade, uma criança indo para a cidade. Na cidade, ela vai ali procurar a tia, a tia dela mudou de endereço, ela fica largada no meio da cidade, só que ela se vira bem, ela é bem esperta, muito esperta mesmo, ela é bem astuta, muito conhecedora dos fluxos energéticos, e vai se virando. E o foco da história não é nela, o foco da história é na Nicola. A Nicola é uma moça de uns 40 e poucos anos já, que quando criança foi rejeitada por um homem, e tem uns esquemas ali que ela enriqueceu conforme ela foi envelhecendo, e ela foi profetizada que ela seria uma pequena bruxa, ou seja, ela entrou no caminho da bruxaria, e ela entrou no caminho da bruxaria, e ela conhece de fato o mundo místico. Só que ela é uma bruxa muito gananciosa e muito cega, que enxerga as coisas de um ponto de vista muito cético, muito científico. Ela é muito pragmática e muito... a tem pouca fé. A Nicola tem pouca fé. E a Nicola, ela vai ali no mundo da bruxaria amaldiçoando as pessoas, ela usa a bruxaria de maneira negativa, ela amaldiçoa, ela tortura, ela mata, ela mata pessoas, ela faz umas coisas bem escrotas, assim, enquanto ela tenta a vingança, por causa que ela se sente traída pelo passado dela, ela se sente revoltada, principalmente com um local específico, que é uma cidade, e não apenas uma cidade, mas uma feira, uma feira tradicional milenar que está naquela cidade, uma feira de comércio milenar da Turquia. E nessa feira específica ela quer varrer isso do mapa, ela quer urbanizar o lugar. E daí tem todos os esquemas políticos de ela ter uma ascensão política de fato, ela tem poder político, poder econômico e poder mágico. E daí ela vai lá tentando matar as pessoas, ela mata alguns outros, ela está ali num conflito de que ela quer matar na frente do cara que passou a perna dela, se não me engano, o cara que negou casar com ela quando ela era adolescente. Ele chutou a bunda dela, foi um chute fenomenal, assim, bem legal mesmo. E ela ficou muito puta. E depois ela vai matar a neta desse cara e o irmão desse cara na frente dele. E nisso ela encontra a Shirau. A Shirau. Ela arrebenta com a Nicola. Mas é muito bonito de ver. É incrível, assim, tem todo um aprendizado de mostrar o quanto ela é ignorante. A Nicola não sabe nada. Ela não sabe nada. Ela é simplesmente uma idiota. Ela é uma pequena bruxa. Ela não é uma grande bruxa. Ela é uma pequena bruxa. Tem essa metáfora de pequena e grande bruxa. Ela é simplesmente uma criança infantil. Ela é imatura. Ela é ingênua. E ela se lasca. Mas ao mesmo tempo que ela se lasca, ela é aprisionada. Ela não chega a morrer. Mas ela é aprisionada. Ela é selada junto a ter uma mística no cenário. Porque é um cenário mágico. A narrativa é muito ortodoxa. Parece HQ isso aqui. Vou mostrar um pouco das páginas. Só para vocês darem uma olhada. Tem um traço oriental, é claro. Não tem nada de ocidental aqui. Mas tirando a perspectiva narrativa, que é um pouco mais ocidental, parece muito HQ norte-americano. Ou HQ europeu. Mais norte-americano do que europeu. E é muito ortodoxo. É um quadrado. É bonito. Não é shonenzão. Não é seinen. Quer dizer, é um pouco mais seinen. Não é um shonen que o quadro sai. É tudo retangular. É tudo bonitinho. Sabe? Certinho. Entendeu? É um mangá muito certinho. Nesse sentido ortodoxo. A arte é muito bonita. Mas ela fica um pouco escrachada. Sabe? Um pouco rascunhada de vez em quando. Então ela não é muito detalhista. Ela não é um berserk da vida. Mas voltando para o personagem aqui, que é a Nicola. Então tem todo um esquema de uma lenda ali. Uma lenda árabe. Uma lenda do reinado. De como tinha o ódio de um grande rei que ia renascer. E quando ele renascesse, ele ia destruir o povo. Porque ele foi aprisionado ali num castelo. Porque ele tinha perdido a guerra. Tem uns esquemas assim. Eu não vou dar muito spoiler também, que eu vou matar a história inteira. Mas eu recomendo mesmo que vocês leiam. Porque, cara, é um ótimo mangá. Aí no segundo capítulo, é uma chamã chamada Kumari. Essa chamada Kumari, ela é uma chamada Ameríndia. Eu não sei se é da Amazonas ou não. E a Kumari, ela é uma chamada vingativa e protetora da floresta. Eu acho que é da Colômbia. Ou algo do gênero. Ali nos Andes. Eu acho que é nos Andes. E tem uma espécie de novo governante do país. Que quer explorar a floresta. E quer derrubar a floresta. E nisso ele está derrubando, e matando, e genocidando as tribos locais. Genocidando mesmo. Ele está fazendo limpeza étnica. E a Kumari, ela é uma chamã. Ou um pajé, né? Pode ser assim. Pajé eu acho que é mais correto, né? Que tem a conexão plena com a natureza. E com a vida. E ela consegue utilizar a natureza e a vida como dissuasão e proteção da floresta. O desfecho disso aqui é trágico. O desfecho é muito trágico. Porque é a impotência dos habitantes naturais, dos habitantes da floresta, frente à tecnologia humana. Eles conseguem fazer um estrago. Ela faz um estrago. Ela mata mais de 200. Ela mata gente pra caramba. Dá quase uma crise internacional. Porque o cara está contra a ONU. Contra os direitos humanos. Ele até coopta e compra um tipo de um pajé também. Um tipo de um sacerdote. Acho que da mesma tribo. Que é um traidor. Ele tem todo um esquema ali do que acontece com a Kumari. Eu acho a história um pouco mais fraca. Um pouco menos bem elaborada pelo Daisuke, pelo autor aqui. Mas é bom. Não é ruim. É um pouco estranho os nomes. Ele põe nome de chicano. Tudo bem. Os indígenas podem ter nomes espanhóis. Mas Pablo, cara. A Kumari até vai. Mas Pablo, cara. Pablo não tem nada a ver. Pablo é o nome dos xamãs aqui. E tem um outro nome também de um cara aqui. Que eu não vou saber agora dizer. Mas é muito ocidental. É muito europeu. Podia ter uns nomes mais tradicionais. Vacilo de pesquisa do Daisuke. Mas tirando isso. Que me incomodou um pouquinho só. É um bom mangá. É um bom mangá mesmo. Eu gostei bastante de ler isso aqui. Enfim. Tem todo esse esquema das magias tradicionais. Do povo da natureza. Dos povos andinos. Andinos amazônicos também. Enfim. Povos naturais aqui da América Latina. E é bem legal essa história também. Ela é mais fraca do que a primeira. A primeira é muito mais interessante. Mas ela não é ruim. E para finalizar. Tem uma história bem curtinha. De poucas páginas. Bem pouquinhas páginas. Que é o extra. Uma história extra. E aliás. A moral da história da Kumari. É que a floresta está sendo devorada. E comida pela civilização. É bem dark na verdade. É bem trágico o finzinho aqui. Mostra que todos os habitantes da floresta. Todos os animais. Todos os seres vivos. Toda a pluralidade. Foi varrida para debaixo da terra. Para virar terreno de pecuária. É o que acontece no Brasil. Enfim. E a última história é simplesmente uma história muito singela. De um padre. Que tem a irmã dele. Já morta. Já falecida. Que vem como uma espécie de bruxa. Reencarnada. Entre aspas. Ou como uma entidade espiritual. A avisar ele. Do tempo. Das catástrofes. Ela é tipo uma informante. Ela é tipo uma espiã. Que passa informações do mundo sobrenatural para ele. E aí tem um amigo dele. Que vai visitar ele. Que é um padre. Um padre muito gente boa. Que aparece no volume 2. Que acredita. Não apenas acredita. Como ele interage com a bruxaria. Ele é um padre iluminado. No campo do ocultismo. Pode dizer assim. É esse que vai visitar o amigo. É bem bonitinho a história. Bem curtinha. Mas é bem singela. É só para fechar o cenário. Olha. Magia. Olha. Várias formas de magia. Várias aplicações. No mundo. Até no mundo religioso. Então. Esse aqui é o primeiro volume. De Witches. Um volume muito. Muito bom. Principalmente. A primeira história. Da Nicola. E da Cheryl. Acho que é Cheryl. Acho que é Cheryl o nome dela. E o segundo volume. Ele também tem duas histórias. Uma mais fraca que a outra. Infelizmente. Não. Na verdade. O segundo volume. É um pouco equivalente. Eu diria. As histórias são equivalentes. Eu acho que elas são mais equilibradas. Do que o volume 1. Ele dá uma engrandecida legal. Na segunda história. Só que ela é uma história. Muito mais. Mística. Muito mais. Surreal. Do que as primeiras. Assim. O primeiro volume. Ele é mais pé no chão. Em certo sentido. E o segundo. Ele é um pouco mais surreal. Posso estar falando besteira. Mas enfim. É uma interpretação pontual. De agora. Que eu estou fazendo. No segundo volume. Temos duas histórias. A primeira. Da Petra Genitalix. Petra Genitalix. É a pedra da fertilidade. É a pedra da reprodução. É uma pedra que por acaso. Cai na terra. Ela é tipo. Fala um pouco da explosão cambriana. A explosão cambriana. É um momento na história. Da existência do planeta terra. Do planeta terra. Que a vida. Explodiu. Explodiu no sentido. De que diversificou. Por dados científicos. Ela é dita. Que ela é uma explosão. Exatamente por ter falta de informação. Mas que ela não foi uma explosão. De fato. Que ela foi gradativa. Só que. O mangá. Pega exatamente esse ponto. Esse ponto de partida. Desse argumento. De que. Houve uma explosão da vida. E. Põe essa explosão da vida. Como interferência. De uma outra entidade. De uma outra. De um outro poder. E esse poder. É um poder mágico. É um poder. Digamos. Da energia vital. Da existência. E essa energia vital. É representada por uma pedra. E essa pedra. É uma pedra que vem do espaço. E essa pedra que vem do espaço. Ela atinge um astronauta. Na cabeça. É mó legal. Eles estão lá no espaço. Fazendo exploração no espacial. Na. Viagem. Fora do. 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 Não é árabe. A primeira foi árabe e bruxaria xamânica, ou pagelança. A segunda é a bruxaria feita pela Mira e pela Alícia. A grande bruxa Mira é uma mestra bruxa, uma bruxa veterana. Ela não é tão velha nem nada, mas ela é tipo aquele estereotipo de bruxa europeia. Pode-se dizer irlandesa, eu não sei. Eu não sei qual local. Ela parece muito do inglês, eu diria. Mas eu não sei realmente se é ou não da Inglaterra. Porque Inglaterra tem muita força no sentido de cultura de ocultismo, cultura mágica de bruxa. Mais, diria, por causa dos celtos e outras coisas que tem a ver ali, do que, eu diria, que a França ou outros países. Eu acho, pelo menos. Eu sou muito leigo. Mas a Mira é uma grande bruxa, vive ali cuidando da sua agregada. A Alícia foi adotada por ela, uma pessoa que perdeu os pais. Eu não sei o certo a história dela, não lembro em detalhes. Mas ela estava abandonada. E a Mira adota ela e cuida dela. E tem uma relação fenomenal. É muito bonita a relação das duas. É muito mãe e filha mesmo, ou irmãs mesmo. E ela vai ensinando os trajeitos da magia para a Alícia. Só que, num belo dia, ela é convocada por o padre que estava na última história do volume 1, a auxiliar a igreja a conter uma explosão cambriana, uma explosão de vida. Essa explosão de vida é causada por uma pedra, o meteorito, que foi tirado, retirado da cabeça desse astronauta. E ela faz com que tudo aquilo que é inanimado, tudo aquilo que é inorgânico, se torne vivo. Toda matéria viva, o perédio, o carro, o placa, o concreto, começa a se tornar vivo. Começa a proliferar incontrolavelmente a vida. E depois que sobrevive, que se torna vivo, respira, ele morre. Então é uma espécie de vida e decomposição. Vida e decomposição. E começa a espalhar como um vírus. E começa a dominar toda a matéria da cidade. A cidade começa a se tornar uma cidade de cemitério. Não que as pessoas morram, embora elas podem vir a morrer sim. As pessoas, quando elas chegam muito perto da pedra da fertilidade, elas morrem também. Mas está destruindo a cidade, está destruindo o país. E a igreja está em pânico, a igreja não sabe o que fazer. E a Mira acompanha a Alícia, a Mira, grande bruxa, acompanhada da Alícia, que é a sua padawan, a sua discípula, vão lá resolver a situação. E tem uma treta política, religiosa, moral, fenomenal com a igreja. É muito interessante, porque aí sim tem atrito entre bruxa e fé e moral. E é muito interessante mesmo, menosprezam a Mira. Ficam putos com ela, porque ela é pagã, ela é bruxa. E tem todo um esquema dela ser herege. E tem todo um esquema dela ser a única capaz de salvar a cidade, salvar a humanidade, na verdade. Porque aquilo ali, aquela pedra que caiu no planeta Terra, ia causar uma transformação completa na vida do planeta inteiro. Então ela tem que dar um jeito de suprimir aquela pedra. De jogar aquela pedra no espaço de novo. E essa é a lógica do negócio. Só que não dá pra chegar perto da pedra. Tudo aquilo que você coloca perto dela decompõe. Você colocar um pedaço de metal perto dela, vira um ser vivo e perde a funcionalidade. Nenhum ser humano chega perto daquilo. Nenhum robô chega perto daquilo. Então é uma espécie de zona intransponível. A única pessoa que pode chegar perto daquilo é a Mira. E ela leva a Alicia mostrando pra ela os trâmites da relação das bruxas com a sociedade. E eu porque ela tava isolada, porque ela vivia isolada e tal. Numa espécie de vilarejo. E tem todo um esquema. E a Mira é muito legal. A personalidade dela é fenomenal. A Shiral é um amor de pessoa, no primeiro mangá. A Mira é um personagem muito interessante. E tem o esquema dela conseguir chegar na pedra. É muito místico. Não tem grandes poderzinhos nem nada. É muito narrativo o negócio. E ela chega na pedra. Ela consegue coletar a pedra. Tem um macete que eu não vou falar aqui. Que é como ela consegue armazenar a pedra. Porque ela tem que armazenar. Pra a pedra perder o poder e perder a influência no mundo. É um macete muito interessante. Que é energia vital contra energia vital. Pra anular energia vital. Ou seja, polos que se anulam. É negativo com positivo que dá zero. Não sei. Enfim, dá uma anulação ali. Energia vital contra energia vital. E a pedra começa a enfraquecer. Quando ela enfraquece, ela entra em dormência. E a Mira tem todo um esquema de levar essa pedra. E é muito legal como ela faz isso. E ela consegue libertar a humanidade do próprio pecado. Ou da própria tragédia que a pedra causaria. E é bem legal a transição ali do que acontece com a Alicia também. Depois que a Mira faz o que faz. E eu não vou contar muito mais. Senão, eu destruo totalmente a história do mangá. E é uma história muito bonita. Muito bonita mesmo. Tem um traço muito legal também. Nossa, eu adoro. Eu acho a Mira muito da hora. Tipo, tipo de bruxa estereotipada que eu amaria. Assim, é muito legal mesmo. E tem umas conversas com uns personagens aleatórios aqui. Que são muito boas, cara. Eu vou fazer dois AFs. Um de cada mangá. Um de cada volume. Com frases que eu peguei. Porque tem frases, assim. A imersão das frases. A imersão do cenário. A filosofia. A reflexão em relação à filosofia da vida e psicologia. A existência. E o mundo místico. O mundo mágico. Que vai entrar em umas reflexões muito boas, assim. Eu acho muito legal mesmo. Então, eu gostei demais desse mangá. Já na segunda história. Desse segundo volume. É a história da Hinata e da Shitaru. A Hinata é uma adolescente. É colegial japonesa. Essa história se passa no Japão. É uma colegial normal. Ela é uma colegial até um tanto quanto corrupta. Pode dizer assim. Porque tem um momento na história. Onde ela rouba dinheiro da classe. Para gastar. É um dinheiro de excursão. Ela rouba tudo. E ela foge. E na cara de pau, assim. E vai embora. Ela tem um cara ali que ela gosta. Que é um cara velho. Já adulto. Logicamente, ela é menor de idade. Mas ela tem um esquema ali. Parece ser prima ou vizinho dela. Não sei. E aí, ela convida ele para viajar com ela. Ela quer dar uma de rebelde e sair para o mundo. Para sentir uma viagem. E a viagem, no caso, é uma viagem de barco. E nessa viagem de barco. Ela com esse cara que eu não vou lembrar o nome. É... Ela conhece uma bruxa. E a bruxa é a Shitaru. A Shitaru ensina para ela a sentir o mundo. A abrir os poros para a existência. A se dissolver. A dissolver o seu ego. E a aprender a canção do mundo. A metáfora de canção do mundo é incrível. É incrível. Eu não vou dar muito spoiler aqui. Que estrada. Mas leiam isso, cara. Se puderem. Nem que seja scan. É muito bonita. É muita bonita essa metáfora. É uma metáfora... Assim, eu vou fazer um AF dela depois. Daí vai ter spoiler, né? Indiretamente para fazer o AF dela. Mas é muito legal. Então. Daí tem a Rinata. Ali no barco. Com o dinheiro roubado. Com um meio que primo, namorado. Caso de afeto dela ali. Quase tendo um relacionamento com ele. Mas interagindo com a Shitaru. E a Shitaru... A Shitaru é o tipo de bruxa... Sorrateira. Bruxa no sentido maligno. Ela é parecida com a Nicola, em certo sentido. Mas a Nicola é a maldiçoa e tal. Mas a Shitaru faz tudo pelo oculto. Ela não joga na cara. Ela não chega a manipular a Rinata. Mas ela planta uma semente. Ela planta uma ideia na cabeça da Rinata. Que é a Rinata aí numa ilha fantástica. Que vai descobrir a verdade nessa ilha. A ilha vai desnudar ela para a realidade. E ela vai conseguir encontrar a si mesma. E transcender a si mesma nessa ilha. Ela joga ideia na cabeça da Rinata. E ao mesmo tempo que ela joga ideia na cabeça da Rinata. Ela seduz o cara que está com a Rinata. Ela seduz o cara. E não apenas seduz. Como ela meio que... Concretiza uma profecia que ela mesmo autocriou. Uma profecia de ter... Roubar o nome de uma pessoa. Ela rouba a identidade da pessoa. Ela rouba a alma da pessoa. Ela faz um feitiço com a Rinata. Ela não amaldiçoa a Rinata. Ela faz a Rinata se autossacrificar. É um sacrifício um tanto ambíguo. Mas muito bonito. É muito interessante essa história. E quando ela se autossacrifica. Ela cede a própria existência. A própria alma. Para a Shitaru. E a Shitaru dá essa alma e dá essa existência. Para um filho. Para um feto. Para uma outra criança. Ampliando o poder dessa criança. Tendo duas almas. A criança tem duas almas. É bem louco. É bem louco. Essa história aqui. Ela é muito melancólica. Porque você fica irritado com a história. Que é uma história... Bom. A Rinata não é flor que checheira. Ela já roubou o negócio lá. É uma adolescente rebelde. Meio perdida. Confusa no mundo. Que não consegue sentir a existência. Aprende a sentir a existência com a Shitaru. Mas ela é passada a perna. Sugestão. Não é uma passada de perna direta. É sugestão. E ela acaba fazendo o que a Shitaru queria que ela fizesse. E é isso. A história acaba assim. É bem assim. Tipo, cara. Punk, velho. Dá muita dó da Rinata. Mas a Mata Tepissa não fica com tanta dó assim. Porque ela vacilou. E vacilou com os dois pés. Foi um vacilo grotesco. Mas é muito interessante. É muito interessante. E por fim, a última história. É a história de um gato. Que a desaparece. Um gato que... É um gato de estimação. É uma gata de estimação. E chamada Pichana. E tem uma mocinha que fica procurando ela desesperada. E esse gato, ele acaba adentrando na praia do Limbo. É tipo se fosse o Mundo dos Mortos. Ele vai passear e adentra lá. A história é só isso. É só a menina procurando o gato. E descobrindo junto com a Morte. A Morte mostra os vários outros gatos. Os que estavam ali. Os outros seres vivos. As outras coisas que morreram na Praia do Limbo. Que por acaso, ela acabou acessando sem querer. Procurando a gata dela. E no fim, é bonitinho. Porque ela encontra a gata de volta. Não tem nenhum conflito grandioso. É só uma historinha extra. Pra mostrar ela adentrando no mundo da bruxa. Que é o mundo da morte. A bruxa da morte. A bruxa que vive entre a vida e a morte. Que meio que faz o papel ali de uma bruxa do Gaimon da vida. Que é tipo a morte do Gaimon. Só que entendida como bruxa. E fica ali cuidando da... Digamos, do rio. Entre a vida e a morte. Transmigrando as almas. Pode dizer assim. E ela acabou procurando a gata dela nesse lugar. Porque ela pensou que a gata dela tinha morrido. Mas ela não sabia se tinha morrido ou não. Ela procurou na cidade e tal. Ela acabou caindo nesse portal misterioso. E adentrando essa realidade outra. Então é uma história muito curtinha também. Tem poucas páginas. Mas é bem legal assim. A ambientação. A realidade. Dessa... Desse mundo fantástico. Desse mundo surreal. Então isso aqui é Witch. Witch 1 e 2. Review desse mangá. Acho que dei spoiler demais. Foi mal. Perdão mesmo. Mas recomendo muito. São dois volumezinhos aqui. Se vocês compraram e se quiserem. Ou se vocês baixarem e se puderem. Se vocês comprarem e se puderem e baixarem e se quiserem. Na verdade é invertido. Gostei bastante. Depois de Little Witch Academia. Foi um mangá refrescante. Refrescante porque ele é mais... Maduro, né? É um mangá maduro. Com histórias filosóficas. E com teor psicológico. Com uma fantasia muito bem... Constituída e muito bem narrada. Gosto bastante do que o Daisuke fez. A história mais fraca acaba sendo, infelizmente, a do pajé. Do xamanismo. Da Chitaru, acho. Não sei se é o nome da Chitaru. Da menina que é... Deixa eu ver o nome dela aqui. Da Kumari. A Kumari é a historinha mais fraca das quatro histórias. A primeira história e as duas últimas do volume 2 são muito interessantes. São os quatro principais, né? Que eu tô dizendo. Não os extras. São muito interessantes mesmo. Eu acho que eu gosto mais da... Das duas do volume 2. Do que das duas do volume 1. Eu gosto mais do volume 2 do que o volume 1. Volume. Volume 2 é melhor. Mas, enfim. É isso aí, pessoas. Obrigado meu virinho até o próximo review de mangá. Que vai demorar. Porque o próximo mangá eu vou... Talvez eu faça review no meio, mas... Eu vou ler direto. É mais longo, né? O mangá é mais comprido. Mas é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.